Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia mundial de oração pela santificação dos sacerdotes. Amado irmão, amada irmã, que alegria podermos estarmos reunidos através da TV Nazaré, desses meios de comunicação, para dobrar nosso joelho e proclamar com a nossa voz a grandeza de Jesus Cristo manifestada no seu sagrado coração. Coração esse que pulsa de amor pela humanidade. Pulsa de amor por mim e por você. E hoje eu quero convidar você a continuar orando, intercedendo, pedindo, suplicando ao Pai, em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo, por todos os sacerdotes. Por isso eu gostaria que nesse momento você recordasse no seu coração aqueles sacerdotes que lhe foram muito caros, sacerdotes que lhe batizaram, que batizaram seus filhos, ou que ministraram o sacramento do matrimônio, a unção dos enfermos, os sacerdotes da sua paróquia, aqueles que já passaram e aqueles também que já se encontram no banquete celeste junto do Pai e do Filho no Espírito Santo. É bom recordar e poder dizer muito obrigado, Senhor, por tantos homens que ao longo do tempo passaram fazendo o bem. Amados irmãos, voltando nosso olhar e o nosso coração para o Santíssimo Sacramento, tesouro inviolável de amor, de um Deus que nos ama com amor eterno, queremos mergulhar na palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra sempre oportuna para o nosso coração. A palavra de Deus é como a chuva que cai à terra e não pode voltar para o céu sem antes ter irrigado-a. Então que essa palavra, ao ser proclamada, possa cair no seu coração como no meu coração de sacerdote e produzir os frutos necessários. Vamos meditar agora com Mateus, capítulo 19, versículo 21. É a história daquele jovem rico que vai se encontrar com Jesus, perguntando ao bom mestre, o que devo fazer para receber, entrar no reino dos céus? E Jesus vai dizer para eles, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Amados irmãos, sempre o chamado é de Deus. É Deus que passa e chama aqueles que Ele quer e quis ao longo da história para estarem com o Seu Filho Jesus Cristo e com Ele e nele aprenderem a maneira da obediência, da docilidade e da entrega incondicional ao Pai. É Jesus que é o atrativo, por isso tanto que essa intuição do Espírito de rezarmos através do coração de Jesus para chegarmos ao coração dos homens para que possam ser despertados para o anúncio do Evangelho, para um comprometimento. Então, sempre a iniciativa é de Deus. Deus é o primeiro a dar o passo. Nós vamos ao Seu encontro, ainda meio que com dificuldades, mas o Senhor sabe da certeza que temos no coração. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Nesta solenidade do sagrado coração de Jesus, humildemente a igreja volta-se para este tabernáculo de amor, de onde emanam as vocações sacerdotais, pois o Senhor, nosso Deus, nos assegura através do profeta Jeremias, capítulo 13, 15, que os sacerdotes sairão do coração de Deus. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. Então, todo sacerdote é chamado e é gerado primeiramente no coração de Deus. É Deus que vai gerando esse sacerdote no seu coração para que ele aprenda, segundo Jesus Cristo, a ser manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amados irmãos, meditando então com Mateus, nós queremos compreender que essa perfeição a que nós somos chamados, ela é uma perfeição, primeiramente, que pertence a Deus. Deus é o ser perfeitíssimo, é o ser que não tem modificação, é o ser por excelência, é o todo santo, o todo poderoso. Então, a perfeição, ela pertence a Deus. Só Deus é perfeito. Mas, na sua bondade e no seu amor, ele nos chama a perseguir, a nos esforçarmos para também atingirmos a mesma perfeição que ele tem. Ou seja, na sua bondade e amor, ele quer fazer com que os homens, criaturas imperfeitas por causa do pecado, alcance também a perfeição. Então, nós somos chamados a viver essa perfeição de Deus. Perfeição essa que se dá no seguimento a Cristo. Nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, ou seja, nós somos passíveis de chegarmos a essa perfeição. E só podemos ser perfeito se Deus, primeiramente, nos atrair, se Deus nos conceder essa graça, essa perfeição que também podemos chamar de santidade. Sede perfeito, como eu sou perfeito. Sede santo, como o vosso Pai do Céu também é santo. Então, essa perfeição, para nós alcançarmos, temos que fazer algumas atitudes concretas. E Mateus nos assegura, através de nosso Senhor, quais são essas atitudes. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. O primeiro é um mandato do Senhor. A perfeição, que nós chamamos, é uma perfeição para atingir o céu. Para alcançarmos o céu. Quanto sacerdote e quanto fiéis, todos somos chamados a viver essa busca da perfeição em Deus. Portanto, o mandato é esse. Sede é para nos tornar aquilo que ainda não somos por causa do pecado. Então, o Senhor nos concede a graça de podermos regenerar, na comunhão com Ele, na intimidade, essa perfeição. vai. Esse vai, vai para ter de colocar no caminho o discipulado do Senhor. Nós sabemos que o Senhor, Ele chama e também Ele envia. Vai. Vai, vende tudo o que vende os teus bens. Então, nós compreendemos que essa perfeição que os sacerdotes são chamados a viver, assim como toda a igreja, é uma perfeição que passa pelo despreendimento. Despreendimento de tudo aquilo que nós temos para colocar a serviço de Deus em favor dos irmãos. Vende teus bens e dá aos pobres. O despreendimento deve ser uma característica essencial do sacerdote e também dos fiéis para aqueles e aquelas que querem seguir o Senhor. Se quisermos seguir o Senhor, temos que renunciar, deixar para trás muita coisa, principalmente as atitudes, dos homens e da mulher velha que insistem em viver dentro de nós. Então, um despreendimento, porque somente um coração desapegado pode ter a Deus como seu tudo. Se um jovem que sente-se imbuído desse desejo de seguir a Cristo, mais intimamente, através do ministério ordenado para o sacerdócio, servindo na Eucaristia, na palavra, na caridade, se ele quer fazer esse discipulado, ele tem que deixar tudo, tem que renunciar, porque um coração cheio, Deus não pode habitar. Então, o despreendimento é para que aconteça esse esvaziamento, até principalmente da minha vontade. E aí nós compreendemos a grande essência desse despreendimento no testemunho e na vida de tantos santos e santas que nos deram. Como exemplo de Santo Inácio de Loyola, fundador dos padres jesuítas, que vai dizer que basta o amor de Deus e já será bastante rico. Tomai, Senhor, toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento, tudo o que tenho e possuo, vós me deste por amor. Todos os bens que me deste, com gratidão eu vos devolvo. Disponde dele, Senhor, segundo a tua vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. E isso me basta, porque já serei bastante rico. Então vocês percebem que um homem que se enamora de Deus para seu seguimento compreende que somente o amor de Deus pode saciar o seu coração. Somente o amor de Deus basta. É por isso que Jesus fala do despreendimento, deixar tudo para trás para segui-lo. E aquele que deixa tudo para trás não ficará menos rico e nem mais pobre, porque o Senhor mesmo é o seu sustento. O Senhor mesmo é o seu providente, aquele que lhe dá tudo necessário. Aí recordo também, mais uma vez, os nossos santos, nossos místicos. A grande doutora da igreja, Teresa de Ávila, também com a sua simplicidade, mas também com a sua coragem de mulher, diz para Deus que só Ele basta. Nada me perturbe, nada me amedronte. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, porque é que tem Deus nada falta, porque só Deus basta. Amado irmão, amada irmã, diante de Jesus sacramentado, essa oração de Teresa de Ávila, deveria perseguir o nosso coração, a nossa mente, para posséssemos dobrar o nosso joelho, derramar o nosso coração diante do Senhor e dizer para Ele, Senhor, somente Tu basta para mim, somente a Tua graça me basta. Por isso que Paulo vai dizer, basta-me a Tua graça e mais nada eu quero. Amado irmão, por isso do despreendimento, deixar tudo para seguir o Senhor. E aí o Jesus vai dizendo mais, deixar tudo, mas de que maneira? Não basta apenas se desfazer dos bens, os bens têm que ser bem usados, bem canalizados, usar os bens que passam para alcançar os bens que não passam. Essa é a disposição dos bens materiais que nós temos. O Senhor nos dá os meios necessários, todo bem material, Ele é um meio e não um fim. O carro que nós temos, o dinheiro que possuímos, a capacidade e inteligência de produzir, de manufaturar a matéria-prima, de conseguir esses recursos, tudo isso são meios para se alcançar o fim. Portanto, dai-me a graça de usar bem os bens que passam para ter os bens que não passam. Por isso que o nosso filho vai dizer, vai, vende tudo e dá aos pobres. Aí encontramos mais uma dimensão desse despreendimento. O objeto do amor de Deus, do carinho e da atenção de Deus, tanto para o sacerdote como para toda a igreja, só tem um, são os pobres. Os pobres são os olhos de Deus, o carinho e a sua atenção. Quem serve ao pobre, serve a Cristo. E aí nós vamos também ver um leque de possibilidades, de santos e santas, homens, mulheres, solteiros, casados, religiosos, consagrados, ou não, que viveram tendo Cristo na pessoa do pobre. E aí se completa aquela palavra de Jesus. Todos nos pobres encontramos o Senhor. Todas as vezes que fizeste isso, a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Então a nossa ação enquanto igreja, enquanto homens de Deus, enquanto comunidade de fé, é sempre fazer o bem. Os bens que nós temos, temos que estar a serviço da promoção da vida, da dignidade do outro. Não basta renunciar, tem que renunciar e favorecer a vida. Vai, vende tudo o que tens, depois dar aos pobres. Os pobres, então, são o nosso, aqueles que vão nos receber no reino dos céus. Numa das bênçãos do matrimônio, o Senhor, quando está abençoando o casal no final, o sacerdote, o diácono, vai dizer isso. Para que eles possam abrir as portas aos pobres, para que um dia os pobres também possam recebê-lo na porta do reino dos céus. Então os pobres são, para nós, não um motivo de peso, de preocupação apenas, mas os pobres são o carinho e o olhar de Deus que nos possibilita chegar ao reino dos céus. Então, se queremos chegar ao reino dos céus, temos que fazer a caridade. A caridade deve ser a nossa marca. O amor pelo próximo deve ser o impulso do nosso coração para chegar a essa perfeição. Ninguém queira alcançar o céu se não viver essa realidade da partilha e da solidariedade. E o reino dos céus que o Senhor nos promete para aquele que vão segui-lo. O reino dos céus é essa meta do desprendimento, da obediência e do seguimento fiel a Cristo. Somente aqueles que estão desprendidos de si mesmo, das suas vontades, das suas mesquinhez, dos seus orgulhos, das suas vaidades, esses sim poderão desfrutar a beleza do reino dos céus. Ninguém chega ao céu se não for por essa via. Ninguém toca ao céu se não tem os pés no chão. Então, dizendo para você que nos ouve, que nos acompanha, para você que tem um coração inquieto, para você jovem, rapaz, adulto, o Senhor te chama. O Senhor fala com o tigo hoje. O que faço para merecer o reino dos céus? É simples. Simples, porque é simples para todos. mas é tão forte o chamado Senhor. E o Senhor diz, depois que você fizer tudo isso, obedecer os mandamentos e se desprender no seu coração, você depois vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Então, o seguimento a Cristo é uma ruptura, é uma modificação que acontece no coração dos homens. Todos nós, sacerdotes, tivemos sonhos e projetos pessoais, mas o Senhor não passou como um trator em cima deles. O Senhor apenas aperfeiçoou, porque todos os nossos sonhos eram em vista da nossa felicidade. E o Senhor nos propôs algo muito maior. Então, o sacerdote é aquele homem que, seduzido por Deus, não se contendo mais em si, resolve seguir o Senhor por toda a vida. E o que é mais bonito? Com um coração indiviso, um coração não dividido, um coração centralizado para servir e amar o Senhor na pessoa dos irmãos e a serviço da igreja. Quero convidar você para rezar uma oração de Santo Ambrósio, uma oração que nos ajude a compreender esse abandono e a confiança no Senhor. Senhor Jesus, confiando na Tua bondade e misericórdia, me aproximo de Ti. Meu corpo e meu coração estão manchados por muitas faltas e não guardei com cuidado o meu espírito e minha língua. Por isso, ó bondade divina, na minha miséria recorro a Ti, fonte de misericórdia. Corro para junto de Ti a fim de que me cures. Refugio-me na Tua proteção e anseio ter-Te como meu Salvador. Senhor, eu Te mostro as minhas chagas e Te revelo a minha vergonha. Sei que os meus pecados são muitos e grandes, temo por causa deles, mas espero na Tua misericórdia. Senhor Jesus, me aproximo de Ti com fé, creio com devoção e sei que me curastes. Só com a fé posso verte. Tocarei com a minha fé a franja de Teu manto. Só com a fé posso tocar-Te. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja amado e adorado em toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Seja amado e adorado em toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Seja amado e adorado em toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Viva Te Corieso Pérco Maria. Viva o Coração de Jesus pelo Coração de Maria. E assim eu convido você a escutar essa canção e colocar o seu coração nessa confiança absoluta no Senhor que te ama, te chama para experimentar o amor do seu coração. Viva o Coração de Jesus